O tempo tá bom e você é o nosso convidado. Sem nuvem no céu pro jogo de hoje. Aqui, Estádio de la Cerâmica. Vila Real contra Young Boys. Aí é o primeiro. E é gol! Ele bateu no cantinho, Caioba. Ali fica quase impossível do goleiro chegar. Pro gol! Bateu e converteu. Defendeu o goleiro. Salva a batida do pênalti. Bateu e é gol, Cairo. Bateu bem, com confiança. Pega a cobrança. Defendeu. Bateu pro gol. Ele acerta o pênalti. Momento decisivo, ele vem pra cobrança. Precisa fazer pra evitar a derrota. Acabou! O goleiro fecha o gol pra garantir a vitória dos pênaltis. Amém. O goleiro fecha.